Todos no teatro referiam-se a Noel Coward como mestre, porque ele sempre estava disposto a treinar e ajudar os jovens atores estreantes na profissão. No início de 1962, ele foi convidado para ser homenageado de honra num grande jantar, no Nighter's Club. E aí ele começou o seu discurso dizendo que ele falava muito bem, que ele estava muito acostumado a falar publicamente e falou o seguinte, vocês querem meu conselho sobre a arte de interpretar? Falem claramente, não esbarrem nas palavras e se precisar de motivação, pensem no salário da sexta-feira. Falem claramente, não esbarrem no salário da sexta-feira.